Muito do que Guimarães Rosa usou foi tirado do Vedas, 1500 antes da Era Comum, livros sagrados do hinduísmo. Lá existem figuras míticas como as Atsaras, presentes na água e que mudam de forma de acordo com sua vontade. De Adorinha Apisara de Riobaldo. Sombreonauta apresenta Faroeste Faboclo Sci-Fi, Grande Sertão, Filme 2024, Shudra, Narrador. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Parece meio óbvio quando prestamos atenção e para mim foi o grande erro ou escolha ruim desse filme, excluir o resto do nome do romance original. Para entender o grande sertão mundial, ver o Vedas. Já falei aqui que adoro essas adaptações da cultura asiática por meio de pensamento capitalista, principalmente em quadrinhos como Frango com Ameixas, 2004, e Rakaxas, 2022. E mesmo filmes como O Mestre dos Desejos 1, 1997. Então nem preciso dizer que adorei esse filme. Afinal, eu amo o realismo mágico. Porque ele dá voz aos oprimidos como mulheres e gente da classe baixa. Gente que no pensamento hindu é chamada de Shudra. Porque aqui a aristocracia intelectual brasileira respeita quem enfrenta. Ou seja, a população sertaneja. Todo o diálogo do filme e o conflito evidenciam bem, assim como no pensamento hindu e nortista, que essa pesteirada de diabo e deus não funcionam para nada. A moral do nortista é pragmática, mas jamais ingênua. Nesses últimos tempos, tenho pensado muito sobre isso. Nem mesmo a ideia de honra parece ser uma verdade, pelo menos para as populações mais pobres. As pessoas que falam que os nortistas e nordestinos são puritanos, nunca leiam aquele outro cara do realismo mágico. O deputado federal comunista ateu e escritor Jorge Amado, 1912 e 2001. Então não é surpreendente que em meio a tanto cabra macho, tem uma rapaziada trans. Essa é a sacada que esse filme entendeu bem. O resto é um deleite. Pelo menos para mim, filho de nortistas e irmão de uma filha de nortistas. Ali toda a poética do meu povo, os acima citados, é apresentada. Sua astúcia, sua capacidade teatral perante o perigo, sua lealdade, que o filme tenta transformar em fidelidade. Porém, acima de tudo, é representada uma ideia banalizada pelo queer. A de que a flor do amor tem diferentes formas de se expressar. Honesto, bonito e triste. E como sempre digo, igual ao coração do nortista. Embora eu não durma no seu barulho não, Rosa. Seu cabra safado elitista. Pós-Scripton. É fantástico como num país portador de moralidade tão dúbia, ou no mínimo discutível, tenhamos tanto ódio das pessoas trans. Ou não, geralmente seus detratores, na luz do sol, são penetrados por eles durante o luar. Seja ele elétrico ou não. Esse é um ponto bem interessante de como esse ódio aos trans me parece elitista mais do que popular. Porque o nortista e o nordestino estão mais preocupados em sobreviver do que ficar taxando as formas de prazer dos outros. Talvez essa nova geração que se acha mais educada deva sentir vontade de ostentar esses preconceitos como eles são. Luxo. E todo luxo é tolo. Todos nós somos trans e travestidos, ou não sobrevivemos muito tempo no sonho horrível que o capitalismo teceu para nós. Logo, adorei como esse amor foi apresentado nessa versão filme. E como o tempo todo, eu me senti muito bem sofrendo ao vê-lo morrer. Porque eu também, em meio a esse corpo negro e cabeça comunista, sou portador de um coração triste, lindo e honesto. Honesto, agradeço a meu pai, minha mãe e minha irmã por não terem tido a menor piedade em concedê-lo. E a mim mesmo por nunca ter sido forte o suficiente para me livrar dele. De posse desse coração envenenado com amor cruel, eu posso tudo nem que seja apenas em minha imaginação. E a realidade do irmão capitalismo? Ora, é apenas um sonho num mar de ilusões e a bússola em meu peito sempre me mostrará o norte a seguir. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.